Este vídeo tem um intuito apenas didático e informativo. Não é de maneira nenhuma recomendações de compra ou venda de ativos ou derivativos do mercado financeiro. O uso das estratégias mostradas nesse vídeo é de total responsabilidade do espectador e jamais poderá responsabilizar o representante desse canal por eventuais perdas ou prejuízos. Fala traders, tudo beleza? Tudo tranquilinho? Beleza, né? Que bom. Bom, aproveitando que o servidor novo da Zero Market para MT4, MetaTrader 4, eu vou trazer bastante conteúdo para o MetaTrader 4 para vocês, viu? Eu não estava fazendo muito vídeo de MetaTrader 4 porque, como eu falei no vídeo passado, o servidor de MetaTrader 4 da Zero Market estava com problema lá, estava travando, estava meio lento. Às vezes o candle estava trabalhando assim, do nada e pulava para o outro. Estava bugado, estava zoado. Aí eles migraram o servidor para outro serviço lá, um serviço muito melhor. Pelo que eu entendi, eles trocaram, a grosso modo, trocaram de computador, tiraram um Celeron e colocaram um i9, um exemplo. Bem tosco, mas para vocês entenderem. Então, melhorou muito. Nossa, o MetaTrader 4 agora está rodando liso, 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 lindo. Está muito gostoso de operar. E tem muito indicador top para o MetaTrader 4, né? Eu acho que, igual eu falei no outro vídeo, o MetaTrader 4 ainda é a plataforma mais usada no mundo, né? Muita gente usa eles. Eu acho que pela facilidade de encontrar indicadores, né? É fácil. Os indicadores são muito bons, né? Tem indicador, mano, fantástico. Igual esse aqui que eu vou mostrar para vocês hoje. É um indicador muito bom, que não repinta e que dá excelentes entradas. Beleza? Vou mostrar para vocês como a gente monta essa telinha aqui e deixar essas configurações tudo bonitinho logo depois da vinheta. Bom, beleza. Voltando aqui. Bom, esse indicador aqui eu ganhei ele de graça, né? Eu consegui... Deram de presente o link de um site, eu entrei lá, o indicador gratuito. Mas eu já vi que tem gente vendendo ele, né? Vendendo ele aí por um precinho até salgado. Já vi gente vendendo por R$600, R$700, até por R$1.200 esse indicador. E ele é gratuito. Então ele é gratuito, está disponível em vários sites para baixar de graça. E tem gente que tem acesso, baixa o conteúdo e acaba vendendo depois para o pessoal um pouco menos informado, né? Mas para vocês aqui no canal do Arqueiro é de graça, tá bom, gente? Vou deixar para vocês baixar. Vai estar no primeiro comentário do vídeo, no primeiro comentário fixado. Vai ter um link lá que vai para o meu Google Drive e lá vocês baixem o indicador. Serão dois indicadores, né? Esse China Pro, né? O China Pro 1, deixa eu abrir um pouquinho mais aqui. Esse China Pro CNG e o China Pro CNG 2. Beleza? Eu vou mostrar para vocês como a gente monta essa telinha aqui, porque a gente tem que operar ele a favor da tendência. Mas tem umas entradinhas aqui, uns negócios que topem uns macetinhos, né? Que eu vou deixar para mostrar lá no finalzinho do vídeo, para vocês entenderem como que faz, tá bom? Primeiro de tudo, vocês têm que baixar o indicador. Eu vou limpar a tela aqui, vou apagar todos eles para vocês verem como que a gente monta, tá bom? Mas primeiro de tudo, né? Claro, eu tenho que pedir para vocês. Se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí, dá essa forcinha para mim, né? Ativa o sininho para receber as notificações e não deixe jamais de dar o like. O like famoso, o like poderoso, o like cheiroso que impulsiona meu vídeo para a plataforma entender que o conteúdo é bom e que vale a pena recomendar para mais usuários do YouTube, né? Então, o vídeo alcança mais pessoas e assim o nosso trabalho vai sendo recompensado. Beleza, gente? Obrigadão aí pela inscrição de vocês, pelo apoio. Tamo junto. Bom, primeiro de tudo, né? Lógico, depois, segundo de tudo, né? Você se inscreveu primeiro. Então, segundo de tudo, você vai ter que baixar os arquivos aí, como eu falei, vai estar disponível para todo mundo aí, né? No primeiro comentário fixado. No primeiro comentário fixado abaixo do vídeo aí, vocês baixem, né? Entrem lá no Google Drive e baixem os dois arquivinhos que vão estar disponíveis lá para você baixar, tá bom? Então, baixando aí, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que vir aqui em arquivo, né? Aqui no MetaTrader 4, vai em arquivo. Vai em abrir pasta de dados. Vai em MQL4. Vai aqui em indicators. Eu criei uma pastinha aqui, ó. China Pro CNG, tá bom? Aí, eu joguei dentro dessa pastinha. Então, vocês façam isso também para ficar mais organizadinho, tá bom? Então, é esses dois arquivos que vocês vão receber. O China Pro CNG EX4 e o China Pro CNG 2.EX4. Beleza? Então, vocês colhem aí dentro. Depois que você transferiu, né? De onde você fez o download. Pode ter sido na área de trabalho ou em download mesmo. Depois que vocês colaram aqui dentro, né? Fizeram esse procedimento. Pode fechar essa página. Essa janela. Clique aqui em qualquer lugar do gráfico desse navegador. E vem em atualizar. Eu clico em atualizar. Se tiver em inglês, vai estar escrito refresh. Mas aí, clico em atualizar. Ele vai fazer esse blá 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 blá. Aqui. Aí, o indicador vai aparecer, tá bom? Eu vou apagar todos os indicadores aqui. Vou voltar com a tela limpa. Não, eu vou abrir uma outra aqui. Pera aí. Pelo que eu entendi, ele funciona em todos os ativos. Todos que eu vi aqui, ele roda bem. Então vamos ver aqui até no USDJPY Que é o dólar versus o ien Então a tela vem assim Geralmente no MetaTrader 4 ou no 5, então aperta a conta do G Para sumir com a grade Eu gosto de deixar ele Branquinho, mas aí fica a critério de vocês Se você quiser deixar branquinho, clica com o botão direito Aqui no meio, vai aqui em propriedade Ou aperta a tecla F8 Eu gosto de escolher Esse esquema de cor aqui Black ou White Fica parecido com o Profit Chart Bem legalzinho As velas pretas são negativas E as velas brancas são positivas Eu gosto Bom, enfim, é um gosto meu O que vocês vão fazer? Depois que vocês fizeram o procedimento lá, só arrastar Clica aqui, segura E arrasta para o gráfico Ele vem assim Aqui o 1 A gente tem que escolher ele vermelho Se eu não me engano, deixa eu ver se é isso mesmo O vermelho e o zero Aqui, vermelho e o 1 A gente pega verde Deixa eu ver se é isso mesmo Deixa eu só confirmar com vocês Se vai dar certo É isso mesmo Então ficou verde, compra Ficou vermelho, vende Tá bom? Só com o China Pro CNG1 Já é possível operar Pode ver que ele já dá uns sinaizinhos top Aqui, né? Tá vendo? Ele tá dando uma metradinha de venda aqui agora Só que como ele tá numa tendência de alta Então a gente vai aguardar um pouco, né? Pra ver Tá bom? Ó, mas olha que interessante Todas as entradinhas aqui A gente entra sempre no rompimento da vela que deu sinal Então ela deu aqui, ó 143.000 points, né? Opa O rompimento Essa daqui não chegou a romper Mas se tivesse entrado na próxima vela Ela teria pegado mais 143 143.000 points também É claro que deve dar loss, né? Todo operacional é passível de tomar loss Então não se assuste Que faça um gerenciamento certinho Que vai dar certo Beleza? Aí o China Se você quiser já ver as tendências, né? Esse China Pro CNG2 Se você arrastar pro gráfico A gente vai ter umas médias aqui Que já vai mostrar Bom, aqui eu não mexi em nada Deixei do jeito que tava Não alterei Aqui você pode alterar as médias, né? A média rápida A média lenta Aí fica a critério de vocês Se vocês quiserem mudar alguma coisa aí Pode mudar, né? O indicador vai ser de vocês De graça Não tem limitação Pronto Aí aqui ele já mostra, né? Uma micro tendência Ele já mostra as médias Se cruzando aqui, ó Tá vendo? Então ele já vai mostrar uma tendência Então ele vai marcar O cruzamento das médias Quando casa Certinho Com outro indicador Que eu já vou mostrar pra vocês Que é o IFR De 14 períodos Fica top demais E o pedal Olha que legalzinho essa entrada Top Ele encostou aqui Deixou o sinalzinho, ó Muitos pontinhos Aqui ele só deu o sinalzinho Do China 1, né? Então ele ainda tá faltando marcar O cruzamento das médias Ou a média encostar uma na outra Mas a gente vai fazer um filtro Dessas regiões aqui De acomodação do preço, né? De uma situação aqui Onde é muito difícil de operar Usando o IFR de 14 períodos Ele é nativo do Profit Desculpa Do MetaTrader Do MetaTrader 4 É só vocês verem aqui Em Relatives Trend Index, né? RSI Que é a mesma coisa de IFR É só pegar ele também Arrastar pro gráfico E nós vamos fazer Umas modificações Normalmente ele vem só com O 30 e o 70 Aqui nos níveis, né? Então a gente vai acrescentar O nível 50 O nível 60 E o nível 40 Beleza? Aperta aqui Vou deixar um pouquinho mais forte Aqui Ele tá silver Ele tá silver, né? Eu vou Vou deixar uma cor um pouco mais forte Deixar vermelho Só pra ele ficar mais aparente Pra vocês poderem visualizar melhor Aperta ok Beleza Só um recadinho rapidinho, gente Esse setup é pra ser usado em Forex, viu? Porque como ele roda só em MetaTrader 4 Não temos MetaTrader 4 Em nenhuma corretora que eu conheço Aqui no Brasil, beleza? Então pra isso Abre uma continha na Zero Markets, tá? Lá vocês ajudam o canal aqui Com a nossa parceria E é uma excelente corretora É... Onde a gente faz depósito e saque em PIX E ainda temos bônus de 50% Sobre o depósito Que fizermos lá, né? É... Pra poder operar Um exemplo Se depositarmos 100 dólares Ganhamos mais 50 dólares Pra alavancar nossas operações Beleza? O link vai estar na descrição do vídeo E também no primeiro comentário Abre a continha lá e me ajuda, tá bom? Ajuda a gente aqui na... Abrir nossa continha Na Zero Markets Obrigado Voltando pro vídeo Parei a edição aqui Só pra poder dar esse recadinho pra vocês Obrigado Então, quando o preço tiver... Tiver... Nossa, ficou meio confuso, né? Mas tá bom Quando o preço tiver... Quando der o sinal de compra Né? Ó, deu um sinal de compra aqui, ó Deixa eu pegar uma... É melhor a gente fazer assim, ó Pega uma linha horizontal E coloca aqui no 50% Né? Se quiser dar um double Deixa eu entrar na propriedade Pera aí Propriedade da linha horizontal Aqui, ó Horizontal Line Proprietor Então, vamos colocar 50 aqui Pra ela ficar bem no 50 Isso, ficou certinho agora Então, quando o preço tiver... Quando der o sinal de compra ou de venda O que a gente vai esperar? A gente vai esperar o cruzamento dos 50% aqui do estocástico Então, ó Deu o sinal de compra Opa, tá muito grosso isso aqui Deu o sinal de compra aqui, né? Nessa regiãozinha, nessa setinha Mas o estocástico tava aqui embaixo Então, o que a gente vai ficar esperando? Na hora que o estocástico cruzar O 50% pra cima A gente vai fazer a compra E coincidentemente, né? Coincidentemente Deu com essa setinha aqui Que fortaleceu mais a nossa entrada Mas que nem aqui, ó Ele deu o sinal de venda O estocástico tá lá em cima Não faz nada Deu o sinal de venda de novo O estocástico lá em cima Não faz nada Pode ver O estocástico tá acima da região de 50% Não faz nada Deu o sinal de compra? Nada Sinal de venda? Nada Enquanto o estocástico... Bom, gente Vocês já viram que o espertão aqui Errou diversas vezes Que é IFR Não é estocástico Acho que deu pra vocês entenderem, né? Toda vez que eu falar estocástico aí É o IFR, eu não sei Eu tava com a cabeça no mundo da lua Então É o IFR É sobrecomprado Ou o IFR sobrevendido Na região de 50% Então o que interessa pra gente É esse cruzamento de 50% Do IFR Não é do estocástico, beleza? É Cabeçudo aqui Mas faz parte Se tiver aqui Sem cruzar os 50% Não faz nada Tá vendo? É... Aqui, ó Ele deu o sinal de 50% Ele quase cruzou Pode ser que Os mais afoitos Podem ter tomado um lozinho aqui, né? Apesar que ele foi lá embaixo E deu até um alvo Um ganhozinho bom, né? Mas aqui, ó Um exemplo muito bom Ele deu o sinal de compra Desculpa aqui O estocástico lá embaixo O estocástico cruzou os 50% Com mais um sinalzinho de compra Que seta feia Com mais um sinalzinho de compra Olha que compra linda que deu Aí você vai segurar, né? A entrada até Até que o estocástico Volte lá pra baixo Ou se você colocar um alvo, né? Aí eu não sei como você vai fazer É... Pode colocar um alvo Pode... Né? Um stop loss Ah, e o stop loss Vai ficar sempre abaixo da setinha que deu Né? O sinal Ou acima, né? No caso de venda Stop loss você deixa acima da setinha E o stop E o gain Vocês vão calcular aí, gente Aí vocês vão ficar com o teto de cada um de vocês Tá bom? Quando tiver bom aí de ganho Para vocês É... É... Concluam o trade de vocês Pra entrar Quem não sabe Se você pode clicar Vamos supor Deu o sinal aqui E o IFI cruzou Você pode clicar com o botão direito do mouse Na região que você quer entrar Por exemplo Aqui em cima Assim, ó Aí você... É que deu bem em cima do indicador, né? Aí você vai clicar Você pode clicar com o botão direito aqui Em qualquer lugarzinho aqui, ó By limit Vou colocar um aqui Só pra vocês verem Aí vocês arrastem, né? Aí vocês colocam ele bem no lugarzinho Onde vocês querem fazer a entrada Tá vendo? Ele já se ajustou Aí aqui vai ser onde vai ser a entrada Aí depois que o metatrader pegar a nossa ordem Aí você pode colocar o stop loss Ou você faz manualmente também Clica com o botão direito aqui, ó Vai em negociação E coloca um cell limit, né? Que é a saída da operação Ele vai sair na venda Se ele tá comprado, ele vai sair na venda Se você tiver vendido Você coloca uma compra E ele sai na compra Com o mesmo tanto de contrato Beleza? Deixa eu cancelar essas ordens aqui Porque Não vou fazer essas operações São apenas didáticas Beleza, gente? Então é isso As configurações estão aí Vocês vão precisar do IFR de 14 período Do China Pro aqui Tanto 1 quanto 2 Se quiser usar só o 1 Pode usar só o 1 Se quiser usar só o 2 Pode usar só o 2 Também Vocês podem usar no ouro Quer ver, ó Xau Opa, aperta Enter pra abrir, né? Essa janelinha aqui embaixo Aí digita Xau USD Deixa eu ver se ele tá Configurado bonitinho Olha aqui que lindo, hein? Lindo, lindo, lindo Ó, deu um sinalzinho de venda Deu vários sinais, né? Mas deu um sinal de venda aqui Depois de onde compra Mas o IFR filtrou Aí deu mais um sinal de venda aqui O IFR cruzou nessa região aqui Ó, que legalzinho Deixa eu pegar Essa setinha O IFR cruzou 50% Nessa região aqui Então A entrada se deu aqui Olha quantos pontos, gente No ouro Aí vocês vão ver aí Quantos vocês querem ganhar Mas eu acho que daria pra segurar Até esse cruzamento dessa média aqui, ó É... Quantos pontinhos deu aqui? Deixa eu ver Ó, chegou da... 1.600 points É... Com um micro lote Se você entrar com um micro lote Daria em torno de 16 dólares Uma entradinha top, hein? Com dois micro lotes 32 dólares E aí sucessivamente Aí vocês vêm aí Quanto que vocês querem ganhar Beleza, gente? Mais uma estratégiazinha top Gratuita aqui Que o Trader Arquilo Traz de coração pra vocês É... Vocês então baixem aí No primeiro comentário fixo Vai estar o link Pra vocês baixar E se você ficou no vídeo até aqui E não for inscrito ainda no canal Se inscreve aí no canal Beleza? E se você... Bom Como se trata de uma estratégia Pra Forex Pra MetaTrader 4 Só vai rodar em Forex Viu, gente? Só... Isso aqui só roda em Forex E mais... É... Como eu costumo dizer Vocês... Né? Quem não opera Forex ainda Tá perdendo tempo Então Abra a sua continha Lá na Zero Market Né? É... Abra uma continha em Forex Abra uma continha de MetaTrader 4 Pode abrir uma conta demo mesmo Coloca pra rodar esse indicadorzinho E vocês vão ver que é sucesso Depois vocês podem mandar um dinheirinho pra lá Quando vocês mandarem o dinheiro pra lá Vocês vão ter 50% de bônus Se você abrir a conta pelo meu link Vocês vão ter 50% de bônus Sobre o depósito que vocês fizerem lá Tá bom? Se vocês depositarem 1.000 dólares Vão ganhar mais 500 dólares pra operar Então terão 1.500 dólares Pra alavancar as suas operações, né? E assim Poder almejar mais lucros, né? Beleza, gente? Então abre a continha lá na Zero Market Vai dar essa força pra mim, né? Essa parceria é top É um recurso muito bom Que eles estão dando pra gente E eu gosto de falar deles Porque o saque Quando a gente tem os nossos lucros O saque é em Pix No instantinho A gente, né? Coisa de tipo assim De duas horas Não é instantâneo igual aqui no Brasil Mas coisa de duas horinhas, né? O dinheiro tá na nossa conta aqui no Brasil E pra depositar também em Pix É muito rápido O dinheiro tá lá na sua conta da Zero Market Beleza, gente? Abre a conta lá na Zero Market Dá essa forcinha pra mim É isso aí, então Pra quem ficou no vídeo até aqui, né? Se inscreve aí no canal Dá forcinha pra mim Deixa o like famoso Pra fortalecer nosso trampo aqui E ativa o sininho pra receber notificações Tá bom, gente? A gente vai se... É isso aí, então Então a gente se vê no próximo vídeo Um beijão no coração de vocês Espero que esse conteúdo traga, né? Frutos, lucros e bons resultados financeiramente Pra vocês Eu desejo do fundo do meu coração Bons trades e bons ganhos Bons trades e bons ganhos